Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo e hoje nesse vídeo eu quero falar sobre esta planta aqui ó, que é o Ageratum conizoide, chamado mentrasto, que tem por apelido também caatinga de bode, é isso mesmo, você vai tomar um chazinho de caatinga de bode, você vai falar para o seu companheiro, você vai tomar um chá de caatinga de bode, você vai até rir na sua cara, mas eu quero apresentar para você os benefícios e para que fins é usado o mentrasto, chamado Ageratum conizoides, que é o nome botânico, tem uma confusão dessa erva com a erva de São João, porque o mentrasto também é chamado de erva de São João, só que a erva de São João para fins, no que diz respeito a tratamentos neurológicos, principalmente depressão, não é o mentrasto, e sim o hipérico, e há essa confusão porque o mentrasto também é chamado de erva de São João, mas o nome botânico dos dois diferencia um do outro, e na verdade o hipérico também, que é a erva de São João, ela tem uma flor amarelo, que é totalmente diferente no caso aqui do mentrasto, mas vamos lá para as propriedades benéficas e para que fins são empregados o mentrasto, ou caatinga de bode, ou a erva de São João falsa, que na verdade não é. Tratamento da artrose proporcionou redução dos sintomas da inflamação, tais como dor e restrição aos movimentos, após a primeira semana de uso do extrato aquoso. Vamos aqui para mais uma propriedade, ensaios experimentais com granuloma e artrite induzidos por formol deído, ou seja, o pessoal vai fazer experimento, geralmente em animais, camundongos, ou que animal for, eles fazem uma projeção, eles aplicam algumas substâncias que causam o problema em si, que causam a doença, no caso aqui, por exemplo, a artrose, e foi isso que aconteceu com essa erva, nesse sentido. Os ensaios experimentais mostrou atividade anti-inflamatória do extrato hidroalcoólico sem apresentar nenhuma toxicidade, no caso da artrite, aqui a artrite e o granuloma que foi induzido por formol deído. Pois é, já dá para perceber que formol deído não é legal para a saúde, né? Essa planta, o Ageratum cornozoides, que é o mentrasto, ela é praticamente encontrada em todos os quintais das casas do Brasil. Geralmente se tem isso em todos os quintais, se você tem quintal aí com terra aparente, a gente acha isso muito facilmente. Outra coisa, você não deve usar uma erva medicinal se ela está à beira da calçada, onde passa carro e animais e essa coisa toda, porque pode ser que as folhas estejam contaminadas por poluentes e algumas coisinhas mais que não vai ser interessante para você. Então, usar plantas medicinais tem que ser, a produção tem que ser específica em locais específicos para evitar algumas contaminações. Ação espasmódica e meio relaxante. Um relaxante muscular e também age nas questões das cólicas. Essa ação justifica o uso tradicional dessa planta em caso de cólicas intestinais, sobretudo de cólicas menstruais. Muitas mulheres se queixam de cólicas menstruais, tanto antes como durante e como depois. Dói bastante e essa planta pode ajudar nesse sentido, nesses casos. Essa planta também é gastroprotetora, ou seja, ela protege a sua mucosa gástrica, principalmente no que diz respeito ao seu estômago, porque ela tem um constituinte, eu vou ler aqui para vocês, que é o mesmo constituinte que tem lá na espinheira santa, que é usada para problemas relacionados ao estômago, por exemplo, no caso de úlceras gástricas. Pesquisa pré-clínica mostra o efeito protetor gástrico em úlceras gástricas e gastrite, devido ao componente fridelina, o mesmo encontrado na espinheira santa. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Então, as propriedades medicinais do Ageratum conizóide são muito interessantes, os benefícios são muito legais e é interessante de repente você colocar essa planta aí no seu cardápio de plantas medicinais para você estar usando. Agora, como é que você vai usar essa planta? Quais são as dosagens? Como é feito o chá? Como é feita a tintura? Eu vou falar isso para você agora. Mas antes de falar da dosagem, eu esqueci que tinha mais um item aqui, que é o efeito protetor de pele, que ajuda você a recuperar de lesões da pele. Efeito sobre a pele, potencial de cura de lesões de pele. Observado um estudo com ratos com o uso tópico do extrato etanólico de Ageratum conizóides. Ou seja, quando você aplica o extrato aqui do Ageratum conizóides na pele, sobre feridas, sobre lesões, você tem também uma melhora, porque o que acontece? Ele estimula a produção de colágeno naquela área da lesão, ou seja, melhora o quadro de lesão. Lembrando que esse estudo, esse experimento, foi feito em ratos, tá? Agora sim, vamos para o modo de usar. 20 gramas da erva para cada litro de água, você toma 4 xícaras ao dia. 20 gramas da planta por dia, no caso isso aqui pode ser a planta fresca, ou você pode usar também um pouquinho menos da planta seca, tá? Porque daí ela está mais concentrada. A tintura a 20%, você vai usar de 5 a 25 ml ao dia. O uso externo, que é o caso da pele, você pode fazer com pressa ou fazer fricção sobre os locais afetados, tá? Sobre os locais afetados. No tratamento de dores também, no caso de dores miálgicas, que são dores relacionadas à nossa musculatura. Então, é interessante. Esse é o modo de usar do agerato, o cornizóides. Você aprendeu aqui mais comigo sobre essa planta, que, volto a repetir, é confundido com a erva de São João, que é o hipérico. Mas não é. O hipérico, ele está mais ligado aos tratamentos neurológicos, tá bom? Plantas medicinais, vitaminas, minerais, oligoelementos, todos esses procedimentos são procedimentos naturais, são terapias alternativas complementares, que inclusive está aí dentro do cronograma do SUS. Existe aí uma interação entre a medicina complementar alternativa e a medicina que nós temos nos postos de saúde, tá? Você pode fazer um curso de naturopatia, onde você vai aprender todas as técnicas relacionadas aos tratamentos complementares alternativos. Tanto o uso da própria alimentação, o uso das plantas medicinais, o uso das vitaminas, dos minerais, o uso dos oligoelementos, né? Que nós temos aí a terapia ortomolecular, que também é uma disciplina que está dentro do curso de naturopatia. Esse curso, o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, ele tem uma duração de dois anos, tá? E nesses dois anos você vai aprender tudo que está relacionado às terapias complementares alternativas. São mais de 1.800 horas-aulas esse curso. São mais de 20 disciplinas. Eu falei algumas delas, né? Que é aqui a fitoterapia, que são as plantas medicinais, as vitaminas e minerais, as dietas. Nós temos também a introdução à medicina tradicional chinesa, auriculoterapia, iridologia e muitas outras disciplinas que você vai aprender dentro desse curso nesses dois anos. As aulas são ao vivo. As aulas também são online. Você vai usar aí o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador para acessar as aulas. As aulas são em tempo real porque é ao vivo. Você vai interagir com o seu professor dentro da sala de aula virtual. Não perca a oportunidade de se tornar um profissional da área da saúde natural. Essa é a sua oportunidade. Você pode ter sua clínica, atender os seus clientes, pacientes. Você pode atender em clínicas particulares. Trabalhar como um profissional naturopata. A naturopatia está no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Ou seja, é uma profissão. Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. E você pode trabalhar na área da saúde natural. Muitas pessoas estão buscando os tratamentos naturais porque os efeitos colaterais relacionados aos tratamentos naturais são menores do que os medicamentos convencionais. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil. E vai fazer o quanto antes a sua matrícula. E começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. Se tornando um expert, um profissional, um conhecedor das terapias complementares alternativas. Aprendendo a cuidar da sua própria saúde. E da saúde dos seus familiares. E ainda fazendo disso uma profissão. Porque a naturopatia, como eu já disse pra vocês, é uma profissão.